LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS QUERO VER O ESTRAGO Se ninguém souber a gente fode até o teto Tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter num escondido Acabar comigo, acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Acabar comigo, acabar comigo Seu safado Quero ver o estrago Se ninguém souber a gente fode até o teto Tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido, acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Barca na batida, eu te olho e te abatei Se diverte com barca, corre o perigo Nós se aventurifica, tudo não se gira Eu e você suada, aquele sexo bolado Acabo com você, disse cima pra baixo Meu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente fode até o teto Não tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido, acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Acabar comigo, acabar comigo Meu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente fode até o teto Não tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido, acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Meu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente fode até o teto Não tem medo de nada, gosta do perigo Mas é enquanto o dia é difícil Se eu ficar mulherado É de bigode, tem história E a gente foda É de bigode, tem história